Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Alguns vendedores retornaram para casa hoje novamente com alguns pacotes, desta vez devido a mensagem de erro que apareceu no sistema dos correios. Valor declarado não informado. Cada dia é um erro diferente, uma novidade diferente a respeito das etiquetas. Essa é a mais nova. Eu estou fazendo esse vídeo porque, pelo que eu vi até agora, quando acontece algum tipo de erro com a etiqueta, mais hora ou menos hora esse erro vem e aparece de novo. Então, o vídeo já fica aí no futuro, se alguém precisar novamente, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Nesse caso, especificamente, a culpa não é da Shopee, até porque tem vendedor que diz que aconteceu o mesmo com as etiquetas do Mercado Livre hoje. Então, um vendedor entrou em contato com a Shopee e obteve a seguinte resposta. Atualmente, os correios enfrentam um problema técnico na hora de informar o valor declarado, e o mesmo não consta como gerado. Já entramos em contato e o problema está em processo para que seja resolvido o mais rápido possível. Você pode tentar gerar os códigos novamente dentro de 24 horas e não se preocupe, seu pedido não será cancelado. Então, resta aos vendedores ter paciência, mais uma vez, aguardar o problema ser solucionado e tentar gerar novamente a etiqueta para ver se vai dar certo, como eles disseram aqui que daria. Vou pedir para os vendedores que tentarem novamente fazer a postagem, se deu certo, se deu errado, deixar aí nos comentários para a gente estar acompanhando o andamento da solução desse problema. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima!